A circulação dos ventos vai estimular a formação de nuvens de chuva sobre a região sul do país nesta segunda-feira. No oeste e áreas do noroeste do Rio Grande do Sul, tem predomínio de céu nublado, poucos períodos de sol e chuva em alguns momentos do dia. Nas demais áreas do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e áreas do sudoeste e sul do Paraná, o sol vai aparecer pela manhã e chove em forma de pancadas entre a tarde e a noite. Já nas demais áreas do Paraná, incluindo Curitiba, o sol vai brilhar forte e não tem previsão de chuva. A mínima prevista em Florianópolis é de 13, máxima de 26 graus, mínima de 13, máxima de 23 graus em Curitiba.